O bicho tá pra chegar, eu tenho certeza que o padre João não vai querer benzer a cachorra. Não vai benzer por quê? O que é que tem demais? Eu mesmo já tive um cavalo mesmo. Que isso, chicor! Já tô ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. E quando se pede uma explicação, vem sempre com... Não sei, só sei que vai assim. Mas eu tive mesmo um cavalo, meu filho. O que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive? Você vive com essas histórias, depois reclama porque o povo disse que você é sem confiança. Não é eu sem confiança? Antônio Martinho tá aí pra dar as provas que eu digo. É Antônio Martinho? Faz três anos que ele morreu. Mas era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, chicor? Eu não. Mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Mês passado a mulher teve um na Serra do Araripe, lá pros lados do Ceará. É, isso é coisa de seca. Acaba nisso essa fome. Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. A comida é mais barata, coisa que você pode vender. Mas o cavalo bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tenha visto. Uma vez corremos atrás de uma garrota das seis da manhã até as seis da tarde, sem parar nenhum momento. Fui derrubar o boi já de noitinha. O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi. E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não. Mas eu me admiro deles correram tanto tempo juntos, sem se apartarem. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. 17 horas montadas e o cavalo ali comigo, sem reclamar nada. Eu me admirava era se ele reclamasse. Comecei a correr da ribeira do Taperuá na Paraíba, pois bem, enquanto dei fé, já tava em Sergipe. É, até Sergipe. E o Rio Santo Francisco te corta. Eita! Além de você que sou mania de perguntas, João. É claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Não lhe disse que o cavalo era bento? Por isso que eu não me admiro mais de nada. Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi. É, mas não é de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João.